O seu amor olha como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, e percebo como maravilhoso ele é, e o tanto que ele me quer. Oh, ele me amou, oh, ele me ama, ele me amou. Oi, meninas, oi, sim, lindona, oi, Graciela Gonçalves, buenas noches, boa noite, Marcielen, tudo bem? Gente, desculpa pelo horário, mas farem a sua milícia, fazer as coisas agora, tá bom? Eu espero que a internet nos ajude aí, né, a fazer essa live. Vou mostrar aqui pra vocês a pecinha que a gente vai fazer, ó. É um porta-chaves de Natal, olha que coisinha mais fofa, gente. Coisa mais linda do mundo, que eu amei fazer. Primeiro porta-chaves que eu tô fazendo, tá bom? Ó, o nosso papai noelzinho, ó o bumbumzinho dele, gente. Quem já puder ir compartilhando, curtindo, né, se for do agrado de vocês, eu agradeço, tá bom? Eu amei, eu amei. Muito lindinho, né, meninas? Obrigada por compartilhar, se Deus abençoe, né? Clarinha dormiu agora, e é isso, né? Então, vamos que vamos. Oi, Simone, tudo bem? Boa noite. As corujinhas. Oi, Celinha. Boa noite. Tá dando pra me ver, gente, tudo direitinho? Eu tô sem avental, né? Que a Luca tá com o meu avental, que na verdade não é mais meu, né? Agora é dela. Esse porta-chaves que a gente vai tá fazendo, meninas. Olha que fofurinha. Tá? Mais uma pecinha natalina. Essa casinha, eu comprei ela crua. Deixa eu pegar a que a gente vai fazer. Olá, Azulita. Buenas noches. Bem-vindas. Eu comprei ela crua. Não pintei aqui, tá? Porque eu pintei hoje, e eu queria que fosse rapidinho pra gente poder fazer. Eu pintei de vermelho, que é a cor tradicional do Natal. Tá bom? Obrigada, C. Nada, Azulita. Então, isso eu fiz com turquesa. Essa casinha eu pintei de turquesa. E eu pintei a sota vermelha, que é a tradicional. Oi, Gabi. Boa noite. Bem-vinda. Quem puder curtir, compartilhar, agradecer. Tá? Então, eu vou utilizar essas duas opções de cores. Tá bom? Tá dando pra mim ouvir direitinho. Ela é bem facinha de fazer, gente. Não tem mistério, tá? Tudo bem tranquilinho, tá bom? Então, vamos lá fazer? Ah, gente, detalhe. Eu só queria passar um recadinho. Quem participou do sorteio da aulinha passada, que foi dos vestidinhos da Lê, que é minha patrocinadora, gente. Da aulinha, não. Na verdade, foi... É... Eu tava mostrando minha parceria, né? Os vestidinhos que eu ganhei da minha parceira. Da Lê. Oi, Nadinha. Boa noite, lindona. Tudo bem, meu amor? E ela liberou das vestidinhos pra ser sorteados. Só que muitas pessoas estavam me chamando no blog, e comentando também no vídeo, que na hora que apareceu o nome, a pessoa acabou não ganhando. Por quê, gente? Quando a gente fez o sorteio, eu postei lá as regras, que era compartilhar o vídeo, e curtir as páginas que a Lê tinha fornecido, que é da Mabe Acessórios e aulinhas da Lê. Então, se faltasse alguma dessas regras, não ia estar valendo, tá? Por isso que ganhou a Paula Maria, que tinha cumprido todas as regras, tá bom, gente? Então, não fiquem chateadas. Sempre que tiver um sorteio, eu vou colocar as regrinhas, mas tem que cumprir com todas, tá bom? E frete, por conta da ganhadora. Nesse aqui, a gente não vai ter sorteio, mas eu tô só esclarecendo, porque ficou algumas dúvidas. Então, pra não ter problema, tá? Tô esclarecendo aqui. Beijo pra vocês no coração de vocês. E vamos pra fazer a nossa aulinha. Ela é bem tranquilinha, tá bom, gente? O que que acontece? Rapaz, Adriana, tudo bem? Como é que você tá, Adrika? Deixa eu tirar aqui... Vou estar usando a colinha da Permabond, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem, a da Permabond, por instantânea. Cola branca também vamos usar, da minha passarinha. Obrigada, Adri. Boa madrugada, Roselane. Tudo bem, lindona? Calma aí. Só me confirmem aí pra mim, se tá dando pra me ouvir, se tá dando pra me ver jeitinho, porque vocês sabem que a internet é uma benção, né? Aí só, adeus. Tá bom, Adri. Esses ganchinhos já vêm nela, entendeu? Ou se... Eu não tenho a mínima ideia de que nome seja. Vocês tão me ouvindo direitinho? O som tá baixo, deixa eu tentar aumentar aqui. Vocês tão me ouvindo, gente? Mas a imagem tá legal. Eu não vou nem demorar, né? Pra gente poder conseguir concluir. Vamos começar. Né? Ani Amaro, tudo bem, lindona? Boa noite, corujinha. Então, beleza. Então, vamos começar. As corujinhas que estão aí após, vocês já podem curtir e compartilhar, tá? Se vocês quiserem pra me ajudar na divulgação da aulinha. E bora lá. Sem moldes, sem nada, tudo a mão. Tá bom, meu amor? Ani, prazer ter você na minha live, tá? Você arrasa, meu bem. Ó, eu pentei com tinta fosca pra artesanato da Acrilex, tá? A tinta não tá aqui perto de mim. Mas aí, depois, você pode usar a tinta PVA também, tá bom? Ó, pode ser PVA também, tá? Beleza, tá tudo em hora. Então, vamos lá. E eu pintei. Só não pintei a parte de trás ainda, como eu falei. Essa casinha, eu comprei ela prontinha assim, na... Uma lojinha que tem lá no centro de Duque de Caxias. E ela vinha com o cartãozinho aqui grudado. Só, ela tava crua e vinha com o cartãozinho colado com cola quente. Então, eu tirei o cartãozinho e pintei, tá bom? Antes de tudo, de mais nada, né? Eu vou vir com essa cola. Eu vou estar usando aqui pra decoração essa cola metálica 3D e... uma esponjinha. Esponja de pia mesmo, tá? E tinta branca. pra fazer os detalhes, tá bom? Eu pego o mono um pouquinho. Oi, sim, meu amor. Tudo bem? Pena que você não pôde vir. Olha a hora que a Clarinha foi dormir pra eu poder fazer uma live, gente. Ainda bem que eu tenho corujinhas acordadas porque as meninas quase me matam. Ó, a gente vai dar batidinhas. A gente vai ficar dando batidinhas. Tá bom. Tá bom, Anny. Beijo, bom descanso, tá? Pra você poder depois assistir. Dei um monte de batidinhas. Dei um monte de batidinhas. Parece que vai ficar estranho, mas não vai. Não sei o que vocês falarem e vocês acharem que tá muito, 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 muito. A gente pode vir com a esponja umedecida aqui e tirar. E tirar. A gente tira um pouquinho o excesso, tá bom? E aí eu venho com essa daqui pra fazer a decoração dourada. vocês podem fazer caracol, estrelinha. Eu tô fazendo antes porque pra fazer depois é um pouquinho mais chatinho. pra vocês façam do jeito que vocês quiserem. Por que não? É o quê? De que forma? Ó. Eu fiz nela. A Cília tá aí. Mania dos maridos desaparecerem nas lives agora que só Deus. Carlinha. Um beijo, minha linda. Coração da tia Tati, tá bom? A gente ainda vai ter oportunidade de se ver, Carlinha. Tá bom, Andri? Um beijo. Obrigada pela presença, tá bom? Deus abençoe. Feito isso, agora a gente vai passar pra parte de Deus. Por aí, tá? Eu vou estar testando, testando não, né? Porque eu testei. nessa outra casinha. Vou estar pegando aqui a massa que eu ganhei lá no encontro. Que o professor Paulo levou. Essa massa é da JL. Ele doou, né? A JL doou algumas massinhas assim. Então, eu vou estar usando, né? e eu usei e não achei ruim, não. Oi, Meirinha. Boa noite. Oi. Obrigada, Andri, por compartilhar. Oi, Elizabeth. tudo bem, meu amor? Obrigada aí. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Essa massinha que eu tô usando, que eu fiz, fiz a janelinha e a portinha é pele morena, tá? Da JL. Mas vocês podem usar marrom ou qualquer outra cor que vocês queiram. Eu achei interessante, engraçado também, que a JL numa dessas aqui veio pele morena bronzeada. Não sei se dá pra enxergar daí, que fica meio desfocado, mas eu achei interessante. Obrigada por compartilhar. Ah, ele é demais, C. Esse marido é uma bênção. Ele é desses, né? Aí a gente vai pegar uma quantidadezinha pra abrir. Eu vou vir com esse portador, gente, de babado. É o primeiro, tá? O kit vem com quatro. Ó, vou pegar o primeiro, que é o menor. Essa espessurinha aqui, tá? Ai, tá desfocando? Como é que tá a imagem aí pra vocês? Eu preciso que vocês estejam vendo bem, né? Pra seguir com a olhinha. Agora tá boa. Ó. Cortei. E com o cortador redondo, do menor pro maior, o segundo, eu vou tá cortando também no meinho dessa aqui, tá bom? Vou tentar visualizar pra não ficar torto, né? assim. E eu já vou colar. Que bom que melhorou, hein? Qualquer coisa, vocês me avisem, tá, gente? Se desfocar, se travar. Porque a olhinha é tão bacana, né? Não que as outras não sejam, mas, poxa, não é legal vocês perderem. Aí, se acontecer o seu motivo, vocês me avisem, ó. Por aí, ó. Aqui, que vai ser a janela aí. Então, eu colhei aqui. Agora, eu peguei um pele moreno e misturei com branco pra clarear. Não foi esse pele moreno. Foi de outra marca, foi da... Se eu não me engano, foi da Kitty. E eu clareei, ó. Ficou dessa tonalidade. É dessa tonalidade que eu vou fazer o detalhe da janela. Que é esse detalhezinho daqui. Um lado fino. Ó. Vou pegar assim. Cortei uma tirinha bem fininha. E eu parti em dois. Duas tirinhas, tá? Vou fazer um X na janelinha. Tem que ser mais largo. Cortei muito fininho. Maior, na verdade. Mais largo, não. Cortei muito pequeno, né? E eu mostro pra vocês. e eu fiz um X. E aí, eu fiz um X. Ó, eu fiz um X. Agora vou fazer a parte do acabamento da massa janelinha Com essa massa clarinha também, tá? Deixa eu ver se isso aqui dá um... Não, vai ser com o terceiro Cortei o círculo com o terceiro, do menor para o maior E com o segundo, do menor para o maior, coloquei no meio E com o segundo, do menor para o menor para o menor A gente vai curar aqui Assim Agora vamos para a porta É com essa massa pele morena, nem escura Dessa espessura aqui Desse kit aqui, oval, é o primeiro, tá? Faço uma vaselinha aqui Para não grudar A porta vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Vou tirar só a pontinha Para deixar reto E vou colar Assim, tá? Vou fazer um detalhe aqui em volta Só vir e ficar marcando Um detalhe Com o modelo adoro Com o palito Uma bolinha Uma bolinha Para maçaneta E aí a gente guarda Vou pegar o verde Com o gramado Também aqui opcional Mas chama atenção Mas chama atenção o verde, né? O verde eu acho que é o... Verde ou vermelho, né? São as cores mesmo do Natal Cês tão me ouvindo, gente? Tô tudo certinho aí Vianai 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 Dá o celular Dá o celular Porque eu tenho que ficar de olho Pra ver se tá pegando ou não Olha aí Fazer um molinho aqui Piscicola E vamos colocar E vamos colocar É só ir arrumando Tira o excesso do lado Aqui a gente vai baixar, ó Pra não atrapalhar Na hora de colocar as chaves Ó A lente abaixa aqui Pressiona pra ficar bem baixinho Senão não vai adiantar Ficar alto E não poder colocar as chaves, né? Porque ele é um porta chaves Deixa essa parte aqui bem baixinho, tá? Cadê a Vianai? Vida a Vianai Obrigado Obrigado Deixa eu procurar aqui Pra eu poder ter uma noção Se tá funcionando ou não Feito isso aqui Eu vou Vim com a tesourinha E eu só vou picotando aqui Que já dá Ó Gente, não tá aparecendo Comentário nenhum Comentário nenhum pra mim, tá? Quem tiver aquela pinça Também é legal Pra fazer Esse efeito Eu já tô acostumada a usar Tijolinho Eu já tô acostumada a usar tijolinho Você vai picotando todinho Você vai picotando todinho E fica legal Ficando bem pequenininho pra mim Ó Tá bem cortadinho Tá bem cortadinho Eu já preparei essas bengalinhas Vocês sabem como é que faz Pega um rolinho do branco e do vermelho E junta Deixa eu fazer aqui Pra vocês verem Quem tiver estrusora Na hora dessa parte Estrusora ajuda bastante Que vai ficar um rolinho, né? Na mesma largura Na mesma espessura Vai ajudar bastante E poupa tempo também Pega o vermelho Pega o vermelho E vamos fazer da mesma espessura Pelo menos tentar fazer da mesma espessura Pega o vermelho Pega o vermelho Pega o vermelho Que estão aí Que estão aí Oi, Meirinha Dorme com Deus, tá? Agora que tá chegando aqui Agora que tá chegando aqui Ó a mensagem Aí ó, feito isso A gente vai rolar É só isso É só isso E aqui E aqui A gente vai dar voltinha Na portinha Tá? Se vocês não quiserem Não tem problema também E aí E aí Vou colar Cortamos o excesso Cortamos o excesso E aí Aí eu dou Uma marcada Uma marcadinha aqui Ó Vai ficar assim O som tá legal A imagem tá legal aí, gente E aí E aí E aí E aí Se tiver ruim Se tiver ruim Eu posso ir lá pro YouTube, né? Igual da outra vez Que eu tive que ir pro YouTube Tá muito ruim, gente Oi, Elminha Bom dia Como é que tá a imagem aí, gente? Oi, Elminha Bom dia Tá horrível aí, né? Eu acho que eu vou sair e tentar entrar de novo Pera aí